Mas no SBT seu salário era de 200 mil, verdade? 200 mil? A Raquel foi no podcast e falou sobre o salário que ela recebia no SBT e disse que mesmo com esse salário gigantesco, não conseguiu realizar o sonho da casa própria. E aí, quem aí conseguiria comprar uma casa com esse salário? Raquel, você disse que seu sonho era comprar uma casa, mas no SBT seu salário era de 200 mil, verdade? 200 mil? Era, algo em torno, mas não era um salário líquido, né? A gente tem vários descontos, a gente tinha os impostos a pagar de pessoa jurídica e, na verdade, apesar do salário, eu não conseguia ainda realizar, né? Esse salário foi o salário final. É isso mesmo, eu ia perguntar, você não conseguiu comprar uma casa com esse salário milionário? Não, porque o salário, na verdade, não era milionário, né? Esse é o salário que aparecia para o público, mas não era o salário que realmente caía na conta. Então, não, não conseguia, eu sou mãe solo, tenho dois filhos, né? O salário que eu recebia era mais para o meu sustento.